Fala pessoal, tudo beleza? Bora para mais um episódio da série, o último episódio da série, os 12 intervalos musicais. A gente vai falar sobre o nosso décimo segundo intervalo, a oitava ou a oitava justa. E bora começar como a gente sempre começa, que é identificando o intervalo nos nossos instrumentos. Na guitarra eu vou de novo pegar meu sol como exemplo, a gente vai pular a corda seguinte, na corda de baixo vou colocar dois trastes na frente. O mesmo para a corda lá. Quando chegar na corda Ré, vão ser três trastes na frente. E na corda Sol, a mesma coisa. E no piano é só você contar o espaço de 12 teclas, porque esse é um intervalo de 12 semitons. Então, é um intervalo bem fácil de você achar no piano. Bora falar agora do sentimento desse intervalo, é um intervalo extremamente consonante. E é claro que afinal de contas são as mesmas notas. Então, se eu tocar isso aqui, eu estou colocando dois Lás. E a única diferença entre eles é a frequência em que eles estão ressonando. Então, esse meu Lá aqui mais agudo está ressonando no dobro da frequência do meu Lá mais grave. Mas a nota é a mesma e é por isso que soa tão firme, tão agradável de se ouvir. Então, você pode usar isso como sentimento desse intervalo para reconhecê-lo. É um intervalo super agradável. Então, se você escutar um intervalo que não tem nenhuma tensão, zero tensão, ele é super reto, super justo, é uma oitava. Talvez seja o intervalo mais fácil de você reconhecer. Beleza? Bora falar agora de músicas que utilizam esse intervalo de maneira ascendente. A música que eu e todo mundo utilizava é essa música aqui. Então, esse intervalo aqui é uma oitava justa ascendente. Outra música que você pode utilizar como exemplo é a Immigrant Song, do Led Zeppelin, que faz. Outro exemplo é o Black Sabbath, do Black Sabbath, que faz. Então, esse intervalo aqui. A oitava justa ascendente. Bora falar agora de músicas que utilizam esse intervalo de maneira descendente. O exemplo que eu tenho para dar é aquela música do Rage Against Bowls on Parade, que faz. E por fim, vamos falar do intervalo de maneira harmônica, ou seja, quando as duas notas estão sendo tocadas ao mesmo tempo. Como eu já falei, é um intervalo muito fácil de reconhecer. Ele é extremamente consonante, ele é perfeito praticamente. Então, só de ouvir, você já consegue reconhecer na hora pelo sentimento que se trata de uma oitava justa. Mas se você ainda não estiver seguro, utilize aquela técnica de sempre que funciona, que é cantar separadamente mentalmente, cantar um intervalo e associar com a música referência. Beleza? E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da nossa série, os 12 intervalos musicais. Parabéns para você que assistiu desde o primeiro episódio até aqui. Eu passei para vocês todos os truques que eu conheço para ajudar a reconhecer os intervalos. Os sentimentos, as músicas referências, cada truquezinho, cada nuance que eu aprendi ao longo do meu processo para reconhecer esses intervalos. Agora a bola está com você. É questão de treinar, questão de escutar, questão de se forçar até que você aprenda. E isso começa a vir para você de maneira natural. Você não precise mais utilizar as músicas como muleta. Conforme você for treinando, conforme você for ficando mais seguro, você vai começar a dispensar as músicas de referência e você vai passar a reconhecer o intervalo automaticamente, sem precisar pensar. É só questão de treino. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado dessa série. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri